Oração a Santa Palma Fracinete Ó Santa Palma, que com humildade e ardente fé te abandonastes toda a vontade de Deus, sempre segura de sua bondade e de suas promessas, faze pela tua intercessão que, eternamente confiando na misericórdia do Senhor, obtenha do seu coração a graça que desejo. Ó Santa Palma, que durante os dias de prova, nos sofrimentos do corpo e na angústia da alma, sempre esperastes com firme confiança na infinita misericórdia de Deus, faze pela tua intercessão que, esperando filialmente da generosidade do Senhor, o socorro nas minhas misérias, obtenha do seu coração a graça que desejo. Ó Santa Palma, que colocastes toda a tua alegria em amar o Senhor e a sua cruz, para saber socorrer em um fraterno e materno coração a todas as misérias, faze pela tua intercessão que, amando fervorosamente a Deus e o próximo, por amor de Deus, obtendo do seu coração a graça que tanto desejo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Palma, Fracinete, rogai por nós.